E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como se faz o molho bechamel, tá? A base do molho bechamel é o roux. Então, se você não assistiu ainda o vídeo que eu ensino a fazer o roux, dá uma olhada na nossa playlist aí, tá bom? Dá uma olhada nos nossos vídeos pra você poder achar a base, né, que é o roux. Hoje eu já tenho o roux pronto, vou ensinar vocês a fazer o molho bechamel. Então, corre, meu amigo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, tá bom? Curte esse vídeo, curte o vídeo também do RU, que a gente já fez. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga, gente. Nós estamos precisando de 4 mil horas assistidas. Então, quanto mais você assistir os vídeos do nosso canal, mais você ajuda a gente a começar a monetizar esses vídeos que estão aí. Então, dá uma força pra gente, compartilha com um amigo, com uma amiga, com um monte de gente aí, pras pessoas assistirem os nossos vídeos e a gente começar a monetizar, beleza? Então, se liga aí! Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui pra vocês o molho bechamel, tá? O que nós vamos precisar? Primeiramente, vamos precisar de farinha de trigo, aqui tem 50 gramas. 50 gramas de manteiga, pra gente poder fazer o roux, tá bom gente? Ó, dedão lá, hein? Depois, nós vamos precisar de pimenta do reino. Olha aí, ó, pimenta do reino. Vamos precisar de noz moscada, tá bom gente? Aí ó, noz moscada. O raladorzinho, né? Pra nós moer aí a noz moscada. Vamos precisar de cebola. Um temperinho aqui, eu tô com esse tempero aqui, tá? Alho e sal, tá bom? E vamos precisar de um litro de leite. Aqui eu tô usando a marca Uai. Ó, marca a gente aí, ó, na marca, no pessoal lá do Uai, pra eles poderem patrocinar a gente aí, hein? É, ó gente, não esquece, hein? É, aqui ó, temos cebola. A cebola eu falei, né? Então ó, se liga aí que vamos fazer o nosso molho bechamel. Olha, não se esqueça de se inscrever aí no meu canal no YouTube, canal Cozinhando com Bola. É isso mesmo, gente. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa uma curtida. Deixa um comentário. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? O sininho de notificações vai aparecer lá três opções. Você só clica em todas. Porque aí, toda vez que eu criar um vídeo aqui, você vai ficar sabendo. Beleza? Toda vez que eu mandar um vídeo. Ó, e assista os meus vídeos, gente. Preciso chegar a quatro mil horas assistidas. E eu preciso que você assista meus vídeos. Quanto mais vídeos meus você assistir, mais horas eu ganho no YouTube. E consigo bater a meta de quatro mil horas pra gente começar a monetizar. A ganhar din-din. Que a gente não ganha din-din ainda não. Beleza? Então ó, se liga aí, corre e mete o dedo no like, meu amigo. Bom pessoal, é isso aí ó. Vamos agora colocar aqui, pra fazer o molho bechamel, a 50 gramas de manteiga. Só que eu vou fazer uma coisinha aqui ó. O fogo aqui, vou abaixar ele, tá? Quanto mais baixa o fogo, melhor, tá? O meu fogão é de duas bocas, gente. Já tinha falado com vocês que eu tenho um fogão de duas bocas, né? Então é esse aí ó. Meu sonho é ter um coquetop, né? Mas as condições ainda não permitiram. Então vamos de fogão de duas bocas. Vamos derreter nossa manteiguinha aqui, tá? Aqui nós vamos fazer o roux. Eu já dei, tem um vídeo no meu canal comigo falando sobre o roux, tá gente? Aqui ó, aqui eu vou fazer o roux. Beleza? Derreto primeiro essa manteiga. É isso aí ó. Olha pessoal, agora com a manteiga derretida aí ó. Ela já derreteu ó. Ó, é um caldo. Agora eu ponho aqui a farinha de trigo. Vocês já viram o vídeo que eu fiz aí sobre o roux. Esse aqui é o roux, tá? Aí ó, nós vamos fazer uma pastinha, tá? Pastinha, ó. Essa pastinha aqui ó. Essa pastinha gente, é o roux, tá? Aí ó. Beleza? É o roux, ó. Na cozinha profissional tem que ser assim ó. Tem que mexer assim ó. Ó, cadê a destreza nossa? Nós não tem, então nós vai assim ó. Aí ó. E agora gente, ó. Agora com essa pastinha feita, nós vamos colocar um leite. Só que nós vamos colocar o leite aos poucos, ó. Um pouquinho. Vamos mexer. Ó, mexo. Coloco mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vou mexer. Tem gente que coloca o leite todo de uma vez. Não é bom, viu gente? Porque vocês não vão ter o mesmo resultado aí ó. É bom colocar um pouquinho. Tá vendo que ele engrossa? Ele engrossa. Ó. Ele vai dando uma engrossadinha. Nós vamos colocando mais leite. Aí ó. Colocamos bastante. Podemos colocar até o resto agora ó. Agora pode colocar o resto. Beleza? Então aqui ó. É a primeira parte. Tá bom gente? Se liga aí. Tá aí. Agora eu vou colocar aqui gente ó. Uma cebola picada tá. Uma cebola média picada. Beleza pessoal? Vou pôr também. Terminar de pôr a cebola. Vou pôr aqui. Noz moscada ralada. Gente. Rala na hora tá. A noz moscada não é bom você comprar aquela em pó não. Rala na hora a noz moscada. Mexe. E nós vamos colocar aqui. Pimenta do reino branca. Tá bom gente? Pimenta do reino branca. Essa pimenta do reino também branca. É importantíssimo ter aqui no nosso bechamel ó. Pimenta do reino branca. Tá? Que vai trazer aí todo o sabor. Incorporar todo um sabor. E eu vou acrescentar aqui o sal. Mas o meu sal aqui gente. Ele já vem com temperinho. Tá? Ó. Vou colocar aqui. Ele já vem com alho. Né? Com alho. Então agora. Nós vamos mexer. E daqui a pouco. Nós voltamos. Ok pessoal. Olha aí ó. Ele agora já tá bem grosso. Já tá engrossando. Falta só pegar o ponto de fervura. Esse molho gente. Ele serve pra macarrão. Tá? Tem gente que fala que não. Mas serve pra fazer um macarrão. Você coloca esse molho por cima do macarrão. Ou misturado. Serve pra você fazer uma torta salgada. Serve pra você fazer uma boa de uma lasanha. Tá? Esse molho. Ele é a base para outros molhos. Tá bom gente? Ó. Deixa eu mostrar pra você aqui ó. Ele ainda não ferveu. Tá quase fervendo. Mas olha aqui ó. Você enfia a colher. E ó. Tá vendo ó. Que ele tá bom. Se ele não deu aqueles raiosinhos aqui abrindo. É porque ele já tá bom. Ó. Enfio de novo ó. Olha lá ó. Tá? Vamos experimentar isso aqui. Como é. Pra ver como é que tá bom. Que eu sei que tá bom né. Claro. É óbvio. Que fui eu que fiz né gente. Ó. Hum. Hum. Começou a ferver. Tá ótimo gente. Ótimo. Ó. Manda presente pra gente. Quer mandar presente pra mim? Deixa nos comentários aí ó. Que você quer mandar um presente? Quer apoiar a gente? Patrocinar? Colaborar de alguma forma? Deixa aí ó. Nos comentários. Tá bom? Que eu entro em contato com você aí. Passo os endereços tudo direitinho. Ó. Esse é o molho bechamel. Bem acebolado. Olha que bonito gente. Valeu aí. Brigadão. Tamo junto.